Continue assistindo ao documentário Raça Humana, produzido pela TV Câmara, sobre o processo de implantação das cotas raciais na Universidade de Brasília. Raças não existem, isso não é um debate, não é uma questão de opinião. A ciência hoje é unânime e nenhum cientista sério usa o conceito de raças humanas. A humanidade é uma espécie monotípica, isso quer dizer que ela não se divide em raças. Nós, cada ser humano, nós possuímos 25 mil genes, dos quais apenas 10 dizem respeito à cor da sua pele, ao formato do seu cabelo, ao tamanho do seu nariz. No século XIX, pelo trabalho de cientistas biológicos, se criou o chamado racismo científico, entre aspas. Se inventaram as raças no campo da biologia. O geneticista Sérgio Pena, que é um geneticista importantíssimo da Universidade Federal de Minas Gerais, ele pegou algumas personalidades negras no Brasil, como foi o caso do Neguinho da Beija-Flor, e foi o caso também da ginasta Daiane dos Santos, ele verificou que a ancestralidade genômica de Neguinho da Beija-Flor é 70% europeia. Ou seja, o Neguinho da Beija-Flor é mais europeu, ele tem mais ancestrais europeus do que efetivamente ancestrais africanos, apesar de ele, na aparência, ser negro. Por que o Neguinho da Beija-Flor era chamado de Neguinho da Beija-Flor, e não de Branquinho da Beija-Flor, e não de Europeuzinho da Beija-Flor? Por que o Neguinho da Beija-Flor vem de um grupo, de um grupo de escolas de samba, etc., de regiões da periferia, que são majoritariamente negras? Se raça existe num sentido biológico, os negros existem, certo? E estão fora das universidades. A questão histórica, a questão política, a questão de racismo é o fato de que temos uma população negra, de secundaristas negros, que não conseguem entrar nas universidades. A ciência não prova a existência de Deus, mas as pessoas creem na existência de Deus. Fazendo um paralelo, a ciência não prova a existência de raça, mas as pessoas creem na ideia de raça. Quando eu fiz, foi em 2007, no final de 2007, me perguntaram, para me contar um pouco da minha trajetória como negro na sociedade, da minha vivência, perguntaram como eu me enxergava como negro nessa sociedade e falaram um pouco da minha vida em geral. Perguntas desse tipo, elas visam, na verdade, selecionar futuros militantes de movimentos por preferências raciais. O que se está selecionando são pessoas dispostas a continuar a luta pela separação dos brasileiros em raça e pela promoção de políticas de raça. Esse tipo de aferição não é para definir raça, é para preservar fraude. É para evitar que alguém se disfarce e iluda o sistema sob a impressão de que vai encontrar um modo mais fácil. Para mim, isso me lembra o tribunal de Nuremberg. Isso me lembra as leis raciais de Nuremberg. Quando, lá no estado nazista de Hitler, ele quis implementar por meio de lei quem era, na época, judeu e quem era alemão. Curioso, estranho argumento. Os nazistas retiraram os judeus das universidades, colocaram-os no campo de concentração para matá-los. Nós estamos com argumentos pacíficos, abrindo a porta da juventude para que os negros possam participar. E eu não preciso refrescar a memória de vocês para dizer do caso dos gêmeos univitelinos, em que um foi considerado branco e o outro foi considerado negro pelo tribunal racial da UNB. Que tribunal é esse? Que seita secreta é essa que tem o dom de definir quem é branco e quem é negro no Brasil? Isso não existe. Isso, para mim, é a maior prática de racismo que nós podemos visualizar. E isso está acontecendo aqui na UNB há alguns anos e ninguém faz nada, ninguém toma uma providência e todo mundo finge que não é com eles. Quando eu coloco que eu sou cotista, eu sei que terão reações diferentes. Muitos cotistas eu vejo hoje um medo, um medo de falar sobre isso. Eles fogem. Às vezes tem colega que foge de mim quando eu quero discutir essa questão. Eu nunca tive a oportunidade de presenciar um debate coletivo com sucesso, numa sala de aula, algo assim. Até evita-se porque já sabe-se que gera o caos. As pessoas têm que entender que as cotas, principalmente os cotistas, a intenção deles não é causar conflito. A intenção do cotista é o quê? É entrar aqui, estudar e fazer a sua graduação. Não é a gente chegar aqui para estar empurrando pela garganta das pessoas que as cotas são boas, que nós somos cotistas. Pelo contrário, é trazer um diálogo para a sociedade, para que a sociedade coloque a sua opinião e nós possamos colocar a nossa e daí chegar a um ponto em comum. Nós estamos chegando num momento em que a coisa começa a ser assim. Se você quer discutir sobre cotas, você tem que primeiro declarar que não é racista, pedir licença, ver se não tem nenhum cotista, senão você vai ofender a pessoa. É um absurdo isso. Nós vamos passar a basear nossos argumentos na nossa cor, na roupa em que nós vestimos? O preconceito pode ser tornado assumir sinais opostos e contraditórios. O Brasil tem uma situação, desde a colonização, nesse aspecto, uma situação que eu considero melhor. Nós temos sim como ajudar a integrar os negros, sabe de que maneira? Esquecendo a questão racial e fazendo cotas sociais. O fato de hoje, a UNB e Brasília, seriam um núcleo dessa ideia de reinvenção da identidade brasileira, a partir do conceito do sangue, a partir do conceito da raça, é triste, é profundamente triste, na minha opinião. Não existe um negro na mesa e ninguém que defenda a cota. Eu quero dar oportunidade ao senhor de propor aqui uma ação inclusiva, permitindo que um negro fale, porque aqui ninguém está falando com nós. Está todo mundo falando cota. Então, atenção... Não, 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 não. Aqui não é lugar de comício. Dá licença que o senhor está sendo mal educado. Dá licença. É sempre isso que acontece. Agora nós sabemos quem são vocês. É o direito que eu tenho falar, numa coisa que me diz respeito. Muito obrigado. Por isso nós vamos interromper em função da ação provocadora de uma delícia fascista. Ele achou que eu participei de um movimento negro e que fui lá com o grupo. Ainda que tivesse ido, estaria no meu direito, porque ele levou o grupo dele e acha que é tudo normal. E ali eles fizeram exatamente isso. Nos encurralaram, nos entrincheraram e disseram, agora fiquem quietos. E se não querem ficar quietos, que saiam, porque o espaço de vocês não é aqui. Aquele momento ali é o reflexo de toda uma conjuntura de vida, de toda uma observação, de toda a busca por justiça verdadeira. Eles não estão reivindicando uma supremacia racial em relação aos outros, uma supremacia estética em relação a outras culturas. Eles estão discutindo a tragédia da sua colonização num contexto neocolonial. Então, o debate aqui é sobre descolonizar o que a nossa experiência de exclusão produziu ao alienar as populações negras da sua dignidade como pessoa humana. A universidade trabalha com uma pontuação mínima para entrar. Se ela trabalha com uma pontuação mínima, todos que fizeram essa pontuação e mais acima já têm mérito para entrar. Há cursos na universidade, como, por exemplo, na engenharia civil, em que há grandes diferenças entre a nota de corte, a nota de corte para cotistas já chegou a menos 120, quanto que a nota para entrar para o não cotista é mais de 200. Tanto brancos ou não negros, quanto negros, quanto indígenas, participam de um exame de mérito para entrar, mas entre si, entre iguais. Como lembrava Rui Barbosa, a justiça não é tratar igualmente os que são iguais, mas tratar desigualmente os que são desiguais. Se fala na democracia racial e quando eu saio na rua eu vejo outra coisa. Eu vejo olhares diferentes, eu vejo reações diferentes, eu vejo senhoras que seguram a bolsa quando eu passo perto delas e não precisam palavras, não precisam chamar de macaco, não precisam chamar de negrinho, não precisam chamar de sujo ou de imundo, ou falar que o seu cabelo é ruim, que o seu cabelo é uma porcaria. Basta um olhar assim, excludente, ou um segurar numa bolsa, ou um desviar no caminho de você para você ver que essa igualdade, essa democracia racial não existe, porque a pessoa já tem um medo de você baseado no seu estereótipo. Eu sofri de todas as formas, né? E aí, desde colegas que ficavam xingando, há professores que ignoravam que a gente estava na sala. Ou então, mesmo como sempre foi aluna de destaque, sempre tinha aquelas conversas um todo no início de ano. Mas você que fez a prova? Nas escolas particulares eu sofri diferentes brincadeiras, né? Porque eu tinha as piores notas, então a pessoa ficava falando que eu era um preto burro, que eu só sabia jogar futebol. Só quem é negro sabe o que passa frente a todos, né? Nós aqui nessa Câmara somos menos de 5%. E quando eu cheguei aqui, o rapaz falou, aliás, não foi rapaz, foi uma moça, você não pode entrar nesse elevador porque você não é deputada. Quer dizer, o negro não pode ser deputado, a negra não pode ser deputada. O racismo do branco loiro de olhos azuis no Brasil é descomunal. Metade das mulheres estão oxigenando o cabelo de loiro para poder combater o racismo xenotípico. As pessoas estão se tornando mais claras com o rosto, passando maquiagem para ver se fica mais... Todo mundo! A gente não assume que a gente tem uma sociedade racista e sem assumir que a gente tem um erro, como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai acabar com esse erro? O que a gente milita não é por uma sociedade só de negros, uma sociedade só de brancos, uma sociedade onde negros se relacionam com negros, mas uma sociedade onde a gente tenha essas relações de forma igualitária. Curta a página do Nação no Facebook e aproveite e deixe as suas opiniões e sugestões de pauta para o programa. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá! Música 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 Música